Márcio Márcio Una vez dijiste que era todo para ti Ya ha pasado el tiempo y ahora sé que me mentís Márcio 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 Uma canção de amor, nada queda E essa desilusão que está chegando até aqui Uma canção de amor, nada queda E essa desilusão E tudo o que sinto Sempre debo a tua rencora Tanta bronca ao lado Que já não penso seguir Uma canção de amor, nada queda E essa desilusão que está chegando até aqui Uma canção de amor, nada queda E essa desilusão E essa desilusão que está chegando até aqui Uma canção de amor, nada queda